Olá, famílias! Eu sou a professora Juliana Volante e hoje eu trouxe uma brincadeira bem legal para que possamos brincar junto com as crianças, tudo bem? Essa brincadeira é uma brincadeira muito interessante, ela desenvolve a concentração, a atenção, entre outras coisas legais, tudo bem? Vamos lá! O nome da brincadeira é Este Cone Vai Virar. Fiz um cone com folha de caderno, mas vou usar um copo. E vocês, usem a criatividade, a imaginação de vocês em casa, com os materiais que vocês têm em casa, tudo bem? Vamos lá! Vai Virar um violão Este Cone Vai Virar Vai Virar um chapéu Alô, tudo bem com vocês? Vai virar uma laneta Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro Aê, gente! Gostaram, famílias? Espero que sim! A nossa brincadeira foi bem divertida Eu adorei brincar com vocês Junto com as crianças E que vocês continuem fazendo essa brincadeira Em casa, tudo bem? Um beijo pra todos E tchau! Tchau!